E salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos ao episódio 2 de Dead Space, cara. A gente parou exatamente aqui, não parou? Foi exatamente aqui. Então vamos dar uma olhada aqui e ver o que tem pra comprar. Aqui agora sim. Line Gun. Javelin Gun. Já temos armas aqui pra comprar. Seguinte, mano. Eu usei muito a Line Gun quando eu joguei o primeiro jogo. Vamos de Javelin Gun, eu gosto muito dela. Vamos ver. Munição, Seeker, Private Gun. Eu acho que essa é... Espera aí. Essa é a munição da Javelin? Pronto. Acho que é isso. É, ela usa essa munição aqui. Essa Javelin Gun, galera, é uma arma que dá choque. Ela é muito legal. O primeiro tiro dela é um prego. O segundo, um espaço. Você dá choque no inimigo. É legal demais. Vamos dar uns upgrades aqui? Seguinte. Upgrade na Plasma Cutter. Dano. 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 Capacidade. Pronto. Aí sim. Depois pega dano. Depois mais capacidade e dano. Já gasta tudo de uma vez aqui. Ah, eu tô gravando diretão, galera. Então é aí que não vai dar tempo de agradecer quem tá dando like nos vídeos aí. Mas já agradeço de antemão, beleza? Beleza? Bora. Olha isso. Eu adoro essa arma, mano. Ele joga o prego no cara e dá choque. É muito legal. Isto não é uma arma. Perceba imediatamente para o primeiro lugar. Atenção. Isto é o Diretor Taitman. Uma emergência de estacionais está em efeito. Em acordo com o Código Código de Taitan, eu... Tá, vamos salvar aqui, né? Putz, eu esqueci de salvar, de guardar... Eu esqueci de guardar um Power Node para abrir essa porta aqui. Esqueci de guardar. Caguei. Vambora. Eu gastei tudo dando upgrade na arma. Ah, meu rio do céu. Meu rio do céu. Caramba. Tinha um Power Node bem ali no chão, mano. Vamos abrir ele. Pulic disparando. Sal Kan visitar. Tem uma versão que eu tenho que brincar aqui! Calma, galera. Tem para a pessoa que eu lembro com isso, nós devemos abrir anéba, Aliás, garoto de total! Posso ter um grupo aqui? Caralho! Todos os cidadãos estão pedidos para evacuá-lo. Caralho! Vambora! Liberamos o Power Node para a compra ali. Vambora, 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 vambora! Pronto! Munição, uma placa de rubi, vamo lá vender de novo. Eu não quero ficar sem espaço no inventário não. Vambora! Vambora! Só que é importante para a gente não ficar sem espaço no inventário. Pronto, vender uma placa de rubi. Vambora! Agora já era. Não precisa voltar, mas não. Atenção. Esse é o Diretor Teitman. Uma emergência de estacionamento está em efeito. Atenção. Atenção! 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 Ah mano! Está um caos rolando aqui na estação. Um arrastão no Rio de Janeiro isso aqui? O que é isso? 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 Eu não sei o que você está falando. Por que você me chama? Isaac! Isaac, vá abaixo! É caralho! Mano! Caramba, mano! O que é isso? É caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não estou acreditando na minha mãe! Temos que ir agora! O que é isso? 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 Estou em frente? Vambora! Vamo-se embora daqui! Atenção! Poderoso poder! O que é isso? Meu Deus do céu... Tomou choque, nem um otário. Toma! Toma. Toma. Mano? Caramba! Cara! Um mole que a gente dá Olha o tanto de vida e munição Que a gente gastou, cara Já era munição? Caramba, cara Um mole que a gente deu Não está mais perto de mim, você não está me ajudando a gente Não está me ajudando a gente O cara com medo de abrir a porta aqui, mano. Vambora, mano. O povo tá louco ali. Tem necromorfos em todos os lugares. A espalda está infectada? Como isso aconteceu? O marker foi destruído, Dana. Eu o destruí. Você destruiu um marker, Isaac. Tideman construiu outro. Nesta estaciona? Por que? É uma tecnologia aliena poderosa. Tideman quer esse poder. Volte ao trânsito. Isso vai te levar para a torre de Cofini Towers. Dana? Verdade. Hum... Vambora, mano. Os caras construíram outro marker. O Isaac destruiu o marker no final do primeiro jogo. Os caras fizeram outro. Isso que é vontade de morrer, hein? Ih, eu devia ter salvo em outro... Agora já era. Eu devia ter salvo em outro slot. ... Deixa eu ver uma coisa rapidão. Se o OBS não está trolando a gente. Aí. Tá normal, OBS. Vambora. Ah, mano. Não. Tá morto. A velha morreu... A velha não né? A mulher morreu ali. A velha. Caramba. Que susto, mano. Que susto essa porra, hein? Vambora. Eita porra. Vocês viram, né? Nossa nave explodiu. Saibas troux. PED. Mauka a geniência. Eita. ÉX peneígena, porra deose. اس Esse não tem nada por aqui, mano Como é que abre essa merda? Eita porra O bichinho que explode, mano Esse bichinho, cara É muito chato, cara O bichinho, cara Cara Esse jogo é muito foda, mano Todas essas viagens da Nicole são São foda, mano Eita porra O que é isso? Caramba, eu não tava vendo Se ferrar, mano Eu não tava nem prestando atenção O bicho saiu aqui e já infectou todo mundo Vamos pegar, vai Vamos pegar, vai Vamos pegar, vai Vamos pegar, vai Caramba, mano Tomamos porrada dos bichos, vambora Ai, sai fora Ai Desgraçado Abre Nossa Ai, sai fora Ai, sai fora Ai, sai fora Batei o trem Nossa Nossa Essa parte aqui Ai, meu Deus do céu Vambora Cadê vocês? Vem Nossa Ai, sai fora Ai, sai fora Ai, sai fora Caramba Caramba Mas que eu morri, galera Eu preciso de uma nova rua O que aconteceu? Eu pensava que nós te esquecamos Desenvolvido Onde estou? Como é que você Como é que você Como é que você Essa não serão a rua mais agradável Mas vai te levar A Corte de Towers Residência do Casini Caramba A Corte de Towers A Corte de Towers Ok Você é muito importante A Corte de Towers 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 Não Mas eu inventei De usar a arminha de prego Acho que não tem nada pra cá Vambora Se não me engano A arma de prego é boa Com upgrade Ela tem um upgrade Que eu posso dar choque Em mais de um inimigo Ao mesmo tempo Depois disso Ela fica super boa Vamos salvar aqui No mesmo slot Porque eu não tenho medo De nada Ih mano Eita porra Aqui o pariu mano Aqui o pariu mano Nada aqui Aquilo que a gente viu lá atrás Transformado Se não me engano Era uma criança né Aquilo que a gente viu lá atrás Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano A emboscada Caramba Caramba Vão voltando para você. Vão voltando para mim, para os bons. Os ruins. O mais que eu me lembro, o mais que meu cabeça doce. Eu sempre vejo os símbolos. Os símbolos também, Isaac. Ele sempre vejo a sua face. Diga-me. Caramba, mano. O Strauss é igual ao Isaac, mano. Só que o Isaac ficou completamente... O Strauss ficou completamente louco, né? O Isaac não ficou completamente louco da cabeça. O Strauss, ele vê... Ele vê coisa também, ele ouve as coisas que nem o Isaac. Bom, esse era o capítulo 3, não era? Eu nem vi a mudança de capítulo. Vamos salvar aqui. Esse era mesmo o capítulo 3? É isso. É isso. É o capítulo 3, galera. Bom, é o seguinte. Vamos encerrar por aqui, mas antes... Vamos vender nossas coisas, né? Vende isso aqui. Rivet Bolts. Eu não vou usar isso. Entende? Line Hacks. Move pra cá. Pulse Rifle é muito boa. Mas eu vou comprar a Line Gun. Não, na real. Não. Não. A Line Gun é melhor. Pronto. A Line Gun, ela age como se fosse uma escopeta. O tiro dela abre em arco e ela corta tudo na frente. É uma arma muito boa. Bom, é isso, galera. Não tem nada pra fazer aqui, não. Essa é a nossa Line Gun. Se eu tivesse a Line Gun aqui, eu teria fatiado todos os bichinhos de uma vez só. Nem precisa gastar com tiro de pistola. Bom, vamos salvar aqui de novo. E vamos encerrar, galera. É isso, mano. Esse foi o... Chapter 2 de Dead Space, né? Capítulo 2. E sim, bora, mano. Beleza? Então, falou.